No âmbito da investigação de um auto de instrução registrado na Procuradoria da República da Comarca de São Felipe, o Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de um indivíduo do sexo masculino de 37 anos de idade, condutor de profissão natural da Ilha do Fogo. O indivíduo é acusado de crimes de violência baseada no gênero. A detenção ocorreu fora de flagrante delito. Em causa estão acusações de dois crimes de violência baseada no gênero, de forma agravada, proibistos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Efetivadas as detenções e submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ou arguído as seguintes medidas de coação. Proibição de contato com a ofendida, proibição de aproximar da residência da ofendida, apresentação periódica às autoridades e obrigação de permanência na Ilha do Fogo. O suspeito é natural da Ilha do Fogo, tem 37 anos e é condutor de profissão. O suspeito é natural da Ilha do Fogo. Obrigado.